Estar com a vida voltada a Jesus, ter a nossa vida inclinada a Jesus, estarmos convictos de tudo aquilo que Jesus pode fazer por cada um de nós, é verdadeiramente entender os mistérios da salvação que permeiam a nossa história. Nós nascemos para ser salvos, nós nascemos para gozar esta finitude do amor de Deus por cada um de nós. Será que o nosso Deus nos criaria para outra coisa, a não ser para povoar o céu? Será que o nosso Deus nos criaria para outra coisa, a não ser para povoar o céu? Por isso, nós hoje tomamos posse, neste 19 de março, desta certeza da nossa salvação. E por isso, ao olharmos para o glorioso São José, nós vamos entender como que Deus se esforça, quer, deseja, para que todos nós possamos contemplá-lo face a face. Tudo aquilo que nós vivemos na alegria deste santuário, fazemos parte da família de Deus. O Senhor é o nosso irmão, o Senhor é o nosso salvador, o Senhor é o nosso libertador de todas as nossas angústias, de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas fraquezas desta vida presente. Tudo aquilo que não é dom dos céus na nossa vida, tudo aquilo que não é bênção de Deus na nossa história, tudo aquilo que faz sofrer a nossa alma, o Senhor é a grande resposta do céu na existência de cada um de nós. Mas nós não estamos sozinhos, ele nos deu por pai, o seu pai, e hoje nós o chamamos aqui nesta terra de glorioso São José, para que nós possamos entender o Pai Celeste, o nosso querido, amado, divino Pai Eterno, e nos deu por mãe a sua mãe, a Virgem Maria, mãe e filha de Deus, esposa e sacrário do Espírito Santo. Peçamos então, neste dia 19 de março, todas as graças de Deus, para que o céu possa se tornar mais próximo de cada um de nós. Entreguemos o nosso jejum, entreguemos tudo aquilo que nós fizemos por mortificação, durante todo este ano de 2018 a 2019. Muitas graças foram alcançadas na vida de muitas pessoas, diante deste jejum de São José, também na minha vida. Vocês viram quantas vezes eu me apresentava angustiado, quantas vezes eu me apresentava sofrido, quantas vezes eu me apresentava totalmente transtornado, quantas noites mal dormidas eu passei, quando nós vivemos todos os sufocos do ano passado. Quantas bênçãos alcançamos em São José? As maiores delas foi de realmente o nosso santuário estar livre dos juros dos bancos. Nós devíamos muito, e devíamos muito a banco, e estávamos pagando um juro altíssimo, e não bastasse pagar um juro altíssimo, quantos apuros nós passávamos, porque não tínhamos condições de cobrir com as despesas, cheques, limites estourados, um verdadeiro desespero, uma verdadeira angústia. Graças a Deus, tudo que é de banco, nós já conseguimos pagar. Temos ainda dívidas, ainda estamos passando por muitas dificuldades, temos atravessado os momentos difíceis, fizemos esta opção bonita da consagração, para que nós possamos viver de uma maneira mais correta, certa e justa, aberta à vontade de Deus, mas Deus tem nos ajudado muito, tudo pela intercessão do glorioso São José, o esposo da Virgem Maria, o grande homem da Sagrada Família, aquele que não deixou faltar nada à família de Nazaré. E quando não se tinha nada, como eu acabei de dizer, também na vida do nosso santuário, ali, ele, o glorioso São José, fez com que a providência divina jamais desassistisse à Sagrada Família de Nazaré. Sermos devotos de São José, é isso, ter a grande certeza de que o céu se dá por nós. O nosso caminho é o caminho da fé, o nosso caminho é o caminho dos céus, dinheiro fácil é inferno, vida fácil é inferno, vida que não é agradável a Deus, não é céu. Céu, meus irmãos e minhas irmãs, é a grande certeza de termos uma vida pautada, na raiz de onde tudo que se dá e acontece nas nossas vidas, é pela graça, pela bondade, pelo amor e pela verdade que vem dos céus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não se agarre com o jeitinho brasileiro, não se agarre com a história que todos vão por esse caminho. O que nos leva para o céu é a vida sustentada na força, na bênção, na graça e na proteção de Deus. O que nos leva para o céu é a vida sustentada na força, na graça e na graça e na graça e na graça? O que nos leva para o céu é a vida sustentada na força, na graça e na graça? O que nos leva para o céu é a vida sustentada na força.